Aí a lágrima, do jeito que tá aí, o pessoal me morreu. Aí se você pintar o meio dela, aí é foda, hein? Porra, cara, aí é foda, hein, cara? Porra, no meio da revelação ali, cara? No meio da revelação, sem maldade, hein, cara? Porra, aí é foda demais, cara. Do jeito que tá aí, o pessoal me morreu. Aí se você pintar o meio dela... Aí é foda, hein? Eu vou morrer, eu vou morrer, cara. Aí é foda, hein? Desce aqui também você, cara. Não, não, a lágrima é quando um colega só morre. Desce aqui você também. Desce aqui, tiraram o cara do carro. Falaram, desce aqui você também. Olha aí, é foda, hein, cara? Por que que os adesivos Katowice 2014 são tão caros? Galera, muito simples. Na época aconteceu um escândalo de apostas, onde o time da Ibaio Power foi descoberto fazendo apostas contra eles mesmos e entregando o jogo. Então foram banidos e todos os adesivos dessa época ficaram absurdamente mais caros. Adesivos que custavam centavos e hoje custam milhares e milhares de dólares. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Bônus de sobrevivência. Olha o cara... Aí, ó. Para, 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 para. Eu fui, eu fui, eu fui nadando, hein. Pode ir, pode ir, eu fiz a frente. Mas é uma lata... Que isso, atropelou! Ah, não. É um barco atropela? Que jogo é esse? Nada, nada, nada. Não dá para reviver. É F1. Não dá para lutear o Lima, não sei. Lute, 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 lute. Não sei, mas eu estou luteando. Espera aí. Morre, morre, Galo. Dá um perdão aí, pô. Nossa, 10 de life. Não dá um perdão aí. Vergulha, meu. Vai, despedida. Eu joguei as verdades. A gente ganhou uma passada e está apresentando esse jogo agora, hein. Olha, eu morri, cara. Desce, desce. Despedida, despedida. Despedida, despedida. Chega lá para jogar, Galo. Desce a mamada em conjunto aí, cara. Tá, vai, vai. A mamada é todo aí. Qual foi, para a mamada? Falou que existe esse mundo. Que dá para confiar, né. A sala de troféus do galão da massa é igual ao praia do Espírito Santo. Só tem mineiro. Olha, olha aí, olha aí. Se a fazendinha fosse estádio de um time da Inglaterra. De segundo ou terceiro. Olha lá, olha lá, ninguém quer ir lá. O quadro não, o quadro, o Bito, vai. Não, 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 não. Eu não sou o quadro não, filha da... É o quadro, é o quadro. É o quadro, é o sete, é o sete. Então segue, é o quadro, filha da... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, eu fui, eu sou dois. Eu fui, eu fui. Se forte. Quem vai? Não, olha, vamos organizar aqui. Vamos organizar. Eu sempre estou indo. Ah, você está... Aí, brincando, você está aí na rua, né. Está aí. Quem colocar o pé no chão, o primeiro pé. Aí, perdeu. Nossa, está doido. Perdeu, né, cara. Perdeu. Porra, que azar, velho. Coloca os dois, bicho. Porra, tem que ser muito burro, né, velho. Olha a brincadeira que os caras fazem no meio da avenida, né. Não é avenida, mas olha lá. Perdeu, cara. Está lá. Perdeu. Olha lá. Olha lá. O que fazer? Jogar de novo com outras... Assisti várias pessoas tentando fazer o pior final e nenhum foi tão ruim quanto esse. Gal, manda salve pra mim, o exterminador do teu fone, TMJ. Tem gente que joga isso tentando fazer o pior final, cara. Tem gente que joga isso tentando fazer o pior final, velho. Na direita, zoadaço. Ele caiu, ele caiu, ele caiu já. Boa. Tem marcado o meu corpo aí. Ué, cara. Vamos ver, vamos ver. Pô, travou tudo aqui, velho. Travou, né? Travou, né? Travou tudo aqui, velho. É round, é round, é round. Meu safadão. Travou tudo aqui, cara. Nossa, como é que o CHR voltou nele, cara? Vai, carro do ovo. Vai, carro do ovo. Ninguém vai ter carro, não. Não vai, é, ninguém vai, velho. O carro do ovo. Vamos votar, vamos votar. O carro do ovo. O carro do ovo. O carro do ovo. O carro do ovo passando aqui na sua rua. Você tá fazendo? Ó, ó. Cada um, cada um tem que mostrar um, ó. Eu vou mostrar um aqui, ó. Ó, ó. Eu jurava que ia lá, cara. O que o javali tá atrás de mim? Ó, você tá aí, você tá aí, a pouca. Você me viu. Você me viu, você acabou de passar por mim. Eu tô do lado do javali. Aí, aí pra cima. Tô zerado, Liminha. Ó, aí, 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 aí. Me carrega, me carrega. Pula pro lado, pula pro lado. Porra, porra, porra. Por que que é isso, bicho? Cara, eu... Eu não vi o que aconteceu. Alguém me ajuda, velho. Pula. Ó, mano de peixe. Pula, o javali, ele dá três ataques tão rápido assim, velho. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Mas eu peguei o carro aí, então beleza. Ó. Era um vermelho? Era um vermelho. Aí eu te vi, te vi passando aqui, ó. Só cola, só cola. Só cola que tem zumbi aqui. Só colou, colou. Nossa, que se pôr. E, que, 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 pôr. Para o ditônico, eu falo aqui. Para o outro lado, para o outro lado. Corre, 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 corre. Pensa, pensa. Guys, só faltam vocês dois, vocês têm que entrar pro lado direito do carro. Talvez já era. Jaime, onde você tá? Na porta da corte? É. Mas que jogo força. Nossa, eu não tô enxergando direito pra casa da... Vem, 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 Jaime. Vem, vem, vem. Eita, o chuminei roubou. A gente me deu uma pano do... Esse misérico. Peguei um carro, ele tem um tanque cheio. Três quartos. Três quartos, Jaime. Pode só colar e a gente vai embora. Então, vem para o cruzamento aqui. Valeu, valeu, valeu. O velho, o velho morreu. Crachou. Vou deixar um recado pra vocês. É isso. Eu quero dizer para todo consumidor que se sinta lesionado, que corra atrás dos seus direitos. Corte, né, velho? Corte, né? Pô, aí, aí, podia, pô, o cara podia meter um corte, né, velho? Pô, o cara, o Bem 10, podia falar, mano, vamos gravar de novo, né, velho? Essa menina veio me procurar aqui, o que houve? Eu tenho uma proposta para te fazer, Lefonte. Ah. O Flamengo ganhando, a gente sabe que a gente vai virar. Vai. Você vai me dar um beijo. Calma aí. Um beijo na boca? Um beijo na boca. De língua? De língua. Não. Manda uma ropa aqui pra direita. Ah, fantinho, rapaz. Celularzinho velho, mano. Eu te amo muito, né, velho? Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game, e claro, com aulas dos melhores pro-players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já o link da descrição.